E aí pessoal, trago para vocês aqui uma nova série do canal que eu vou estar fazendo com vocês. A gente vai estar jogando na lista dos jogos de Mega Drive de A a Z. A gente vai estar jogando todos os jogos de Mega Drive, não todos os jogos completos, mas a gente vai estar jogando um bom tempo de cada jogo para a gente ver o que presta e o que não presta de cada jogo do Mega Drive. A gente vai estar fazendo análises, comentários durante a gameplay. Espero que vocês curtam e deixem um comentário, tá bom? Se puder compartilhar também. Bora começar com a nossa lista de Mega Drive. A gente vai começar com três ninjas contra Ataco e assim a gente vai por ordem alfabética, tá bom? De A a Z. Vai ser praticamente de dois a três jogos por dia. Eu não vou zerar eles, mas eu vou jogar eles com vocês um pouco de cada um, entendeu? Bora começar. Vamos começar com três ninjas contra Ataco. Vamos fazer a descrição aqui, tá? Você deve ajudar um velho samurai a recuperar um punhal que ele uma vez recebeu como prêmio por suas realizações em artes marciais. O punhal foi roubado por alguém que invejava o velho guerreiro. Agora ele não pode dar esse prêmio aos guerreiros da próxima geração. Escolha um dos três jovens ninjas para ajudar o velho. Este é o jogo de plataforma tradicional baseada no filme Três Ninjas contra Ataco. Cada um dos três ninjas tem armas e habilidades únicas. Todos os três podem correr, desviar, rastejar, subir, rolar e pendurar sem árvores, cordões e etc. Você encontrará muitos obstáculos e inimigos, tantos comuns como os chefões, que você terá que superar e vencer. É de um a dois jogadores. Ele foi lançado em 1994 e a publicadora foi a Psygonalsis e a desenvolvedora foi a Malibu Games, tá? Bora começar. Lembra, pessoal, que a gente está jogando num emulador de Mega Drive, tá bom? Infelizmente, ou dentro das possibilidades, eu não posso jogar no Mega Drive. De verdade, eu vou ter que jogar ele num emulador, tá? E a gente vai jogar... A nova série do canal, a gente vai jogar Mega Drive de A a Z, tá? Não vou zerar os jogos, vou jogar um pouco de cada jogo. Porque se eu for zerar os jogos, os vídeos vão ficar gigantescos. Depois que a gente chegar na letra Z, a gente pode até selecionar alguns que a gente gostou aí pra poder zerar. Vou colocar aqui opções. Deixa eu colocar meu fone de ouvido. Vou colocar na dificuldade fácil, que eu não estou a fim de perder meu tempo aqui, né? E nem me estressar. A gente pode jogar de um a dois jogadores, tá? Dizem que a versão do Super Nintendo é mais fácil que a versão do Mega Drive. Depois que a gente chega nas letras do Super Nintendo, a gente vê. Vamos escolher o Rock, Coach ou Tuntú. Vamos escolher o Rock, que quero ser mais forte. Após cinco anos, eu já lia sinopse pra vocês no começo, etc, etc. Bye bye. Aqui, ó. Geralmente, tá vendo? Tinha algumas peculiaridades. Deixa eu ver os comandos aqui. O botão, tá? Bater. Deixa eu ver qual que é. Vou virar na carta aqui. Ok. Até no poder do céu. Opa. É um daqueles games que tem caminhos com mapas gigantes, entendeu? E que a gente fica meio perdido, tipo... Deixa eu ver. Estilo... Hum... Se o jogo é... Da caveira. Esqueci o nome agora. Tipo o Joy Mac. Tipo o Bubsy, que tinha o mapa pra cima. Entendeu? O que estava meio perdido. Mais ou menos. Mais nada. Ah! Pitfall. The My Adventure. Exatamente igual. O mapa. Olha, vamos ver como é que faz aqui pra gente pendurar. A gente está aprendendo os comandos ainda, entendeu? Ainda. Então... Já viu os comandos como é que faz aqui, né? A gente está aprendendo. Jogar sim, né? A gente tem que ir jogando e aprendendo. Tá vendo? Não tem problema. A gente está jogando pra brincar. Tentando se a gente fosse... Se a gente fosse jogar pra zerar o jogo. Entendeu? A gente não pode brincar, né? O lugar especial. Rodinho. É. A gente morre na hora. Então a gente tem que dar um jeito de desviar dessa pedra, né? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos... Ah, se bater morre direto. Eu tentei destruir ela, mas ficou complicado. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Cara, ela encosta em mim. Eu morro. Peraí. Vamos pegar o continue. Não tem problema. A gente pega o continue. Não tem problema nenhum, tá? Vamos ver o que volte o jogo. Então a gente está jogando aqui pra gente ver como é que é o jogo. A nova série do canal, também. H-Drive de A a Z. Jogaram os games que marcaram gerações aqui. Eu queria descobrir como é que faz pra subir na corda. Vocês têm ideia? A gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que tirar bastante, hein? Tá vendo? Tira o jogo de samurai também. Vocês têm samurai, não? Samurai. Eu morri por causa do fogo. Tem que tomar cuidado aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Tem jogos que a gente não... A gente não pode correr, cara. Se a gente correr... Um abraço. Ó, tá vendo? Se a gente não pode correr, cara. Esse aqui é um deles. Se correr... Pera. Caramba, pegou no meu pé, cara. Caramba. Vamos lá. De novo? Errar faz parte. Errar faz parte. Com certeza. Aprendizado, né? Ganhei até uma vida pra ver se o portanto alivia pra mim. Ah, não vou deixar eu esperar você cair, não. Muito muito. Já caiu. Já caiu uma vez. Chega, né? Cara, o morcego me matou, cara. Vamos lá. Morcego me matou. Esse jogo aqui era um daqueles jogos que você ficava no final de semana pra tentar aprender a jogar o jogo e não conseguir desistir. Era mais ou menos esse aqui. O jogo é bom. Deixa eu te falar, não. O jogo é bom. Tem gráficos bacanas, lembra muito. Caramba, como é que eu vou desviar disso aqui, cara? De novo. Vamos lá. A gente tá jogando aqui pra gente ver como é que é os três ninjas contra-ataco. Do Mega Drive. Não é do Super Nintendo, é do Mega Drive. E aí, galera. Se vocês já zeraram esse game aqui, já alugaram ele alguma vez, pode deixar nos comentários, tá? Fica à vontade. Normalmente, pessoal, eu não vou jogar ele pra zerar, tá? Só vou jogar ele pra ver como é que... Alguns jogos eu nunca vi na minha vida como esse aqui. Então, é bom pra gente poder verificar. É, a gente tem que desprender mais... Caramba, eu tenho que... Olha só a dificuldade. Eu tenho que cair, pular em cima da bola. Caramba, hein? Ah, eu não vou ficar aqui pra esperar ela cair na minha cabeça, né? Se eu posso descer, aí o fono me mata. Vamos lá. Tem que abrir isso aqui, né? Um... 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 Ok. Vou recolher com o cego de novo. Caramba. Mas difícil, hein? Agora já sei já. Pera aí. Deixa eu construir isso aqui. Até assim a gente vai aprendendo. Toda vez cai no mesmo truque. E o morcego de novo. A gente acaba decorando, entendeu? A situação aqui. O jogo, como novamente... O jogo não é ruim, não. Muito pelo contrário. Quem gosta de jogo de aventura... Tá em casa. Porém... Bem difícil. Os inimigos aqui tiram muito sangue. Muito mesmo. Aí, anda aqui, ó. Ah, o... O sistema de colisão aqui, que é quando você acerta o inimigo referente, ó. É muito ruim. Assim. É, era um jogo de aventura do Mega Drive, né? Não, era um jogo mais alugado. Nunca... Pra dizer a verdade, eu nunca vi um jogo... Esse jogo ser alugado de locadora nenhuma. Mas era um jogo de Mega Drive, né? É, acho que eu tenho que... Eu tenho que descer. Eu vou impulsar aquela pedra ali. Sempre uma dano pro morcego. Aí, aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pular com o impulso e me jogar do outro lado. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ali ele me dá a instrução, tá vendo? Ah, eu vou pulando meu pé, pelo amor de Deus. Como é que eu vou chegar no negócio se eu tô com... É, pessoal. Deu pra gente ver como é que é os três ninjas contra-ataco no Mega Drive, tá? Eu vou estar jogando de dois a três jogos por dia em ordem alfabética, tá bom? E vamos ver qual o próximo jogo que a gente vai jogar aqui. Deixa eu só sair desse jogo aqui. Vamos ver qual é o próximo game que a gente vai jogar, hein? Deixa eu ver na letra aqui. Deixa eu ir lá na central. Verificar aqui. A nossa central de ROMs. Mega Drive. O próximo jogo que a gente vai jogar é o 678 Ataque Sub. Não sei se é ruim, não sei se é bom. A gente vai chegar até nos melhores que são os mais consagrados, mas a gente vai passar por algumas pedreiras, alguns jogos que são ruins. Se for muito ruim, já pulo direto pro outro. A gente vai tentar jogar, não sei se ele esteja todo em japonês e não seja Mahjong. Se for Mahjong, a gente pula pro próximo, entendeu? Aí de próximo que a gente vai jogar, pessoal, vai ser o 678 Ataque Sub, tá bom? É um jogo de simulação. Até o próximo vídeo, pessoal.